Música Desde 97, Marcos sofre de dores na coluna. Eu trabalhava na parte do almoxarifado. E lá a gente pegava muito peso, como cimento, ferro, essas coisas assim. Essa dor, quando ela chegava, eu ficava onde eu estava. Travou, os amigos tinham que pegar ele e tirar, como se ele fosse uma estátua, um manequim. Foi muito sofrimento para ele. Ela via as dores, ela tentava fazer o máximo que ela podia fazer. Essa dor, irmã, ela era tão forte que eu chorava, feito uma criança. Chegou a um ponto que eu não aguentei mais. Foi quando eu fiz a acionança magnética e fui descoberto que eu tinha esse problema de L de disco. Os corpos vertebrais representados aqui em ossos, são duas vértebras. E no meio existe um disco, um componente mais mole. Existe uma capinha que protege esse disco. Essa capinha, ela pode sofrer uma laceração. Ela vai deixar essa parte mole pela carga que se é aplicada andando, correndo. Não só era a hernia de disco, como o bico de papagaio, três, quatro bicos de papagaio. Nesse modelo, temos uma coluna. Nessa região que a gente chama de corpo vertebral, existem alguns ligamentos que podem, com o passar da idade, se ossificarem a região dos corpos vertebrais, onde temos o ligamento que faz uma tração e produz o osteófito de tração ou o bico de papagaio. Esse sofrimento durou aproximadamente uns 20 anos, mais ou menos. O que o médico recomendaram a ele era que ele não podia levantar nenhum peso de nem um quilo de açúcar. E não podia fazer nada. Se ela levantasse um peso, lá voltava a dor de novo. Eu fui encostado do trabalho. Dois a três anos, mais ou menos. Muita dificuldade financeira. Muita alimento por mim com as crianças. E a gente era de outra congregação, né? Mesmo eu estando na igreja, mas eu não deixava de ouvir o culto do R. R. Soares. As pessoas dizendo, olha, eu tinha isso assim, 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 eu fui curado através da televisão. Eu fui me fortalecendo naquela palavra dele. Eu aprendi muita coisa. Neste ano, durante o intervalo no serviço, Marcos acompanha uma pregação do missionário. Eu estava sentindo essa dor, que eu não conseguia fazer nada. E a televisão estava ligada. Foi quando o missionário R. Soares falou, você que está sentindo o problema de hernia de disco, você se prepara, eu vou fazer a oração para você ser curado. E ele falava de uma maneira que parece que ele estava me vendo. Aquela bênção era para mim. Eu fiquei na frente da televisão, peguei todas aquelas bênçãos, com tanta fé, com tanta vontade, que quando ele terminou, eu pulava, eu corria. Foi curado, porque desse dia em diante eu não vi mais ele se queixar. Até hoje, há uns quatro anos, eu não sinto mais uma dor. Estou trabalhando normal. Hoje eu trabalho bem tranquilo. Não deixa faltar nada dentro de casa. Eu voltei de novo a levantar peso, a curvar o meu corpo. Deus, ele me curou. Nunca mais voltei em negócio de médico. Após a cura, Marcos se firma na Igreja da Graça e também se torna um patrocinador do programa Show da Fé. Quando o missionário falou sobre o patrocínio, me tornei patrocinador. Pela salvação de toda a minha família, pela paz no meu lar. Ser um patrocinador, eu acho que é trazer bênçãos para a nossa vida, né? Foi as orações, foi a bênção de Deus que me curou. Graças a Deus. Música Música